O Ministério da Defesa do Paquistão confirmou a morte de 127 pessoas a bordo de um avião que caiu perto de um aeroporto em Islamabad. O voo do Boeing 737 da Companhia Boja era procedente de Karak e deveria aterrissar no aeroporto internacional Benazir Bhutto. As autoridades afirmam que o mau tempo na região provocou o acidente. Também informaram que a aeronave perdeu o contato com a torre de controle do aeroporto pouco antes de aterrissar. Segundo as agências de notícias locais, o desastre ocorreu em uma área residencial, por isso ainda não podem contabilizar com precisão o número de mortos. As equipes de resgate já estão trabalhando na área.